Eu Sou Fraco Ao teu lado, Jesus, quero estar Ao teu lado quero estar Sempre mais a te amar Cada dia eu quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim Em Jesus eu tenho paz Vida eterna, gozo e luz Só Jesus me satisfaz Que prazer é andar com meu Jesus Ao teu lado quero estar Sempre mais a te amar Cada dia eu quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim Quando a vida eu deixar A minha alma em teus cuidados Confiarei, meu Jesus, confiarei Ao teu lado quero estar Sempre mais a te amar Cada dia eu quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim Seja assim, meu Jesus, seja assim Você o teu lado quer Meu Deus, seja assim 4убrem finally A CIDADE NO BRASIL